Olá, boa noite. Está no ar o Boletim Tempo. Três pessoas foram presas e um menor foi apreendido. Suspeitos de envolvimento na morte de um empresário no bairro Lírio do Vale. O crime foi em abril deste ano. Na delegacia, revolta e tristeza. Familiares pediam justiça. O nosso motivo de que nós estamos aqui hoje é apenas para pedir justiça. Que esse caso não fique impune e que ele saiba que a gente não vai deixar isso para lá. Cleberson Castro, Claudimar de Lima e Maria Isabel são suspeitos de matar um empresário no Lírio do Vale no início de abril deste ano. Segundo a polícia, o motivo do crime teria sido uma dívida de 10 mil reais. Claudimar é apontado como o mandante do crime. O que surpreendeu a todos é que ele era amigo da vítima. Segundo o depoimento do Claudimar, ele menciona que teria pego uma quantia com empresário de 10 mil reais e a partir daí não teria condições de pagar e resolveu forjar um suposto latrocínio e matar esse empresário. Os disparos que mataram o empresário saíram da arma que estava com um adolescente de 17 anos. Ele foi apreendido. O menor foi o executor. O Cleberson foi o indivíduo que pilotou a motocicleta. A Maria Isabel foi a que contratou os dois indivíduos. E o mandante foi o Claudimar. Indivíduo esse que era amigo íntimo da família. Que pegava dinheiro toda semana com o empresário. O empresário sempre o ajudava. Os três vão responder por homicídio qualificado. O menor de idade foi conduzido à delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Hoje começaram as inscrições para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio pela internet. É só o estudante acessar o site que aparece no seu vídeo. As provas vão ser aplicadas em dois domingos consecutivos. Dia 5 e 12 de novembro. A taxa de inscrição é de 82 reais e o prazo vai até 19 de maio. Estão isentos de pagar a taxa quem concluir este ano o ensino médio na rede pública, membros de famílias de baixa renda inscritos em programas sociais do governo federal e pessoas com renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio e que cursaram o ensino público ou como bolsista integral em escola da rede privada. E nos últimos sete anos o movimento no porto do São Raimundo, zona oeste da cidade, tem sido menor por conta da ponte sobre o Rio Negro. Uma reforma deve ser feita no terminal para que ele receba uma parte da Manaus Moderna. Antes de vir trabalhar aqui, Marilei encontrou o local em péssimas condições. E para a situação não piorar, ajudou na reforma. Isso aqui estava tudo abandonado antes de a gente vir para cá. Nós que mandamos reformar, nós que ajeitamos. O porto do São Raimundo é um dos três terminais hidroviários da capital. Aqui concentra um bom fluxo de carga e descarga de produtos regionais. Mas mesmo assim, o movimento caiu. Não teve mais o nosso movimento normal, pegaram um bocado de nós. Perdemos muitos fregueses aqui, os barcos muito pouco vão. Antes o porto do São Raimundo era usado para embarque e desembarque de carros e pessoas das balsas que faziam a travessia do Rio Negro. Mas depois que a ponte foi construída, há mais ou menos sete anos, este terminal hidroviário ficou sem um objetivo definido. Por isso, a ideia é que seja feita a reforma para que o porto tenha uma estrutura para receber uma parte da Manaus Moderna. É uma estrutura abandonada, subutilizada, que foi construída para fazer a travessia Manaus e Cacau Pereira e que hoje não atinge mais a sua finalidade. E uma estrutura que oferece ali estacionamento, que oferece uma administração, que vai oferecer organização, que vai oferecer controle, que pode melhorar o trânsito da cidade de Manaus, trazendo uma estrutura da Manaus Moderna. E a reforma no porto foi discutida hoje em uma audiência pública na Assembleia Legislativa. O projeto está em fase de elaboração e deve ficar pronto daqui a quatro meses. Nós vamos executar as estruturas navais. O que é que consta? É um cais flutuante para atender à navegação regional, que vai operar com passageiros e cargas regionais e uma ponte de acesso a esse cais flutuante. As obras estão previstas para começar em 2018 e devem durar cerca de um ano. Nessa época de cheia, aumenta o perigo para quem viaja pelos rios do Amazonas. Troncos, pedaços de madeira e mato são comuns nas águas e muitas vezes passam despercebidos. Por esse motivo, até o dia 4 deste mês, a Marinha já registrou três acidentes com embarcações. Quem viaja pelos rios do Amazonas relata o perigo. O que mais acontece é acidente, que eu não presto atenção na noite, né? E eu não deixo o meu motor para ninguém, porque de noite é eu diretamente. Sou eu mesmo. Para quem transporta cargas e passageiros, o medo é maior ainda nessa época. É preciso ter cautela. É a época mais crítica, né? Devido ao enchente, passa muito tronco, né? E aí a gente tem que ter o máximo de cuidado com isso. Os passageiros também temem pela vida. O rio está enchendo, né? Aí tem parte que a gente passa, que não dá para ver os troncos que ficam no fundo, entendeu? Aí fica difícil. É sempre perigoso, porque quando o rio está enchendo, é pau toda hora. Mas a gente sai de lá já no clareado do dia, então o perigo não é tanto. O medo dos passageiros e tripulantes é de acidentes, que aumentam nessa época do ano devido à grande quantidade de troncos e pedaços de madeira que tomam conta dos rios da região. O transporte pelo rio é característico da região amazônica. Mas nessa época de cheia, os riscos de acidentes são reais para as pequenas e grandes embarcações, por causa da grande quantidade de troncos de árvores e de mato que descem pelos rios do Amazonas. E nessa época o risco se torna ainda maior, porque os troncos ficam assim, submersos. Baixa pau, reza água, pau grossão assim, que se bater num barco grande é larga. Em 2015, a Marinha registrou nove colisões de embarcações com tronco de árvores nos rios. Foram duas mortes e duas pessoas feridas. Em 2016, foram dez colisões, uma com vítima fatal e três feridos. Até o dia 4 de maio deste ano, foram registradas três colisões e nenhuma vítima fatal. A maioria dos problemas é por causa de excesso de passageiros. Às vezes não há aquela percepção do perigo, né? Nós vemos muito embarcações sem os condutores habilitados. Os próprios passageiros em embarcações, principalmente embarcações como canoas abertas, né? Com a borda livre baixa, que não têm o devido cuidado. Segundo o Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial do Amazonas, os rios Madeira e Amazonas são os mais perigosos. E no mês de junho, milhares de pessoas deixam a capital com destino à festa de Parintins. Até agora, poucos donos de embarcações fizeram vistorias nos barcos que transportam os turistas. Todos os proprietários de embarcações de passageiros de esporte e recreio que pretendem transitar entre Manaus e Parintins devem procurar a capitania para fazer o seu agendamento, para que seja verificado material de comunicação, material de salvatagem, combate a incêndio, para que eles recebam o passe e seja atestado que aquela embarcação foi feita uma vistoria. Os proprietários dos barcos têm até o dia 25 de junho para fazer a vistoria. Quem perder o prazo não vai poder transportar passageiros para Parintins. É lançada mais uma etapa do programa Amazônia Conectada. Cabos de fibra ótica devem levar internet, telefonia e outros serviços de telecomunicação a vários municípios do interior do Amazonas. Os detalhes com o repórter Fred Rocha. Nesses carretéis, os cabos de fibra ótica. Eles vieram da Noruega e vão ser usados nesta etapa do projeto, que tem 640 quilômetros. O trabalho deve durar 20 dias. Vai ser o lançamento do cabo entre Manaus, a cidade de Manacapuru, e de Manacapuru a Coari. E depois de Manaus a Novo Irão, no Rio Negro. O investimento desta etapa é de 15 milhões de reais. Esta balsa será usada para levar os cabos. O projeto é supervisionado pelo exército. Empresas privadas que venceram licitações ficam responsáveis em levar os cabos até o leito do rio. O projeto Amazônia Conectada está orçado em quase 400 milhões de reais, mas ainda não tem data para ser finalizado. A ideia é levar os cabos por 7.800 quilômetros pelos rios da Amazônia, beneficiando 52 municípios e quase 4 milhões de pessoas. Cortar rios até os locais mais distantes da Amazônia tem um motivo? Tirar comunidades do isolamento tecnológico. E é um ganho para a sociedade em geral. Vai permitir o acesso à internet, a vários órgãos governamentais, várias instituições que estão associadas a esse projeto. Então é mais um passo para o desenvolvimento da nossa região amazônica. Mas o trabalho exige cuidado. O Rio Negro, por exemplo, tem um trecho aqui que ele tem em 96 metros de profundidade. Então para fazer o lançamento desse cabo nessa profundidade, eles têm que fazer com calma para que o cabo não sofra tensão. O Rio Solimonde, nós estamos na época das cheias, então a correnteza está muito forte, muito entulho, muito tronco, muita coisa descendo. Tem um trecho de 78 metros. Então para fazer o lançamento nesse trecho, requer mais cuidado para que o cabo seja solto. O projeto Amazônia Conectada foi lançado em 2015, com a participação do Exército, órgãos estaduais e federais e tribunais. Quando estiver funcionando, vai levar 100 gigas de internet pelas cidades por onde for passar. Nesta fase, quatro municípios vão ser beneficiados. Tefé, Manacapuru, Coari e Nova Irão. Agora o esporte. No futebol, as meninas do Iranduba intensificam os treinos para o jogo contra o Grêmio. O time amazonense quer se manter invicto e trazer o título do Brasileirão para o Estado. Céu nublado e sem aquele mormaço. Uma segunda-feira típica em Manaus. Mas dentro de campo, o treino foi pegado e com muita cobrança do treinador Sérgio Duarte. As jogadoras estão conscientes de que agora a competição está começando a funilar e a gente tem que equacionar algumas questões relacionadas a cartão amarelo, entendeu? As jogadoras que possivelmente possam estar um pouco mais desgastadas que as outras jogadoras mais utilizadas. Mas a gente está procurando conciliar bem isso. Acho que o importante é no treinamento do dia a dia aquilo que a gente tem feito. O Iranduba é o atual líder do grupo 1 do campeonato brasileiro feminino com 27 pontos, 2 a mais que o Corinthians vice-líder. Mas apesar disso, as meninas pretendem continuar treinando forte para manter a liderança no grupo e ter vantagens nas próximas fases da competição. A gente está brigando pela liderança até porque se a gente conseguir ser líder a gente vai pegar teoricamente o cruzamento mais fraco. Então se Deus quiser a gente vai conseguir isso daí. Mas a briga mesmo é para ser campeão. Então a gente tem que focar e continuar treinando bem aí para que isso aconteça. No último jogo as meninas do Hulk da Amazônia venceram fora de casa de virada o Vitória de Pernambuco por 3 a 2. Nessa quinta-feira o time enfrenta às 3 da tarde o Grêmio no Rio Grande do Sul. Eu sou Mariana Rocha e esse foi o Boletim Tempo Outras Notícias a qualquer momento na nossa programação. Música 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 Música